Música São Paulo, lia ao lado parque Vermelho e verde já é tradição Vem, traz a tua bandeira Que a festa hoje é de integração É quase um centenário De luta e dedicação Não importa a camiseta Todos nessa hora sejamos irmãos Leão no parque, glória e paixão Reina São Paulo no meu coração Leão no parque, glória e paixão Reina São Paulo no meu coração São Paulo, em tua jornada brilhante Na terra de Itamandaré O povo feliz nesse instante Brindar contigo é o que ele mais quer Tua torcida se inflama Exalta a fama por onde ela for Neste teu aniversário Neste teu aniversário Quer mostrar a todos Teu grande valor Leão no parque, glória e paixão Reina São Paulo no meu coração Leão no parque, glória e paixão Reina São Paulo no meu coração Salve a avenida Globo do povo, Globo da massa Entra no campo, a avenida E vai mostrar a tua raça Salve a avenida Globo do povo, Globo da massa Entra no campo, a avenida E vai mostrar a tua raça A camiseta molhada Na vitória, numa derrota Vem demonstrar claramente A garra da tua gente Salve o periquidão Do meu coração Tu és a alegria E o verde branco da tua bandeira Quero exaltar noite e dia Salve a avenida Globo do povo, Globo da massa Entra no campo, a avenida E vai mostrar a tua raça Salve a avenida Globo do povo, Globo da massa Entra no campo, a avenida E vai mostrar a tua raça A camiseta molhada Na vitória, numa derrota Vem demonstrar claramente A garra da tua gente Salve o periquidão Do meu coração Tu és a alegria De o verde branco da tua bandeira Quero exaltar noite e dia Vamos saudar o goioso rubro negro Da terra do chimarrão Time de raça, sangue e guerreiro É o primeiro do meu coração Vamos saudar o goioso rubro negro Da terra do chimarrão Time de raça, sangue e guerreiro É o primeiro do meu coração És forte, meu time índio Te amo desde guri No campo ninguém te segura Guarani, Guarani, Guarani És forte, meu time índio Te amo desde guri No campo ninguém te segura Guarani, Guarani, Guarani Na região do ex-temido Em todo estado Tens tradição Orgulho do presente e passado O Guarani é nosso campeão Na região do ex-temido Em todo estado Em todo estado Tens tradição Orgulho do presente e passado O Guarani, Guarani, Guarani é nosso campeão No campo ninguém te segura O Guarani, Guarani, Guarani Guarani, Guarani, Guarani Guarani, Guarani, Guarani Avante, Jaldinego Te bagel Mostra a tua força Que a torcida leva a fé Avante, Jaldinego Te bagel Mostra a tua força Que a torcida leva a fé Tu és o campeão O campeão do centenário As tuas cores Amarelo e preto Vê surge o passado Histórias de lutas Conquistas a união Gigantes em campo E tens a nossa paixão A estrela que levo em meu peito É lembrança de jornadas Triunfal Teu torcedor canta com todo direito Temos contigo bagel Campeão estadual Avante, Jaldinego Te bagel Mostra a tua força Que a torcida leva a fé Avante, Jaldinego Te bagel Mostra a tua força Que a torcida leva a fé Que a torcida leva a fé Tuas glórias e tua raça Vence até leão No estádio da pedra mora Recebe o aplauso da massa És o orgulho do povo A mais pura tradição Avante, Jaldinego Avante, Jaldinego Te bagel Mostra a tua força Que a torcida leva a fé Avante, Jaldinego Te bagel Mostra a tua força Que a torcida leva a fé Tu és O campeão do centenário As tuas cores Amarelo e preto Versuche o passado Histórias de lutas Conquistas Conquistas União Gigantes em campo E tens a nossa paixão A estrela que levo em meu peito É lembrança de jornadas triunfal Meu torcedor canta com todo direito Vemos contigo Campeão estadual Avante, Jaldinego Te bagel Mostra a tua força Que a torcida leva a fé Que a torcida leva a fé Tuas glórias Tuas glórias e tua raça Vence até leão No estádio da pedra Amor Recebe o aplauso da massa És o orgulho do povo A mais pura tradição Avante, Jaldinego Te bagel Mostra a tua força Que a torcida leva a fé Que a torcida leva a fé Que a torcida leva a fé Cheap A torcida A torcida Amor Que a torcida Que a torcida Você tem a torcida Comprão A torcida Vai Guarani, prepara o campo, deixa a torcida chegar Vai Guarani, índio guerreiro fazendo um povo feliz Vai Guarani, de mãos dadas com teu santo vai Guarani, Guarani, no peito uma paixão, na bola o coração de quem é Guarani, 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 no peito uma paixão, na bola o coração de quem é Guarani, 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 vai Guarani Prepara o campo, deixa a torcida chegar Vai Guarani, 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 no peito uma paixão, na bola o coração de quem é Guarani, 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 Guarani Os Clarins anunciam tua chegada O paixão que move uma cidade inteira E o amor dessa dancida apaixonada Emocional de espaldar nossa bandeira És o retrato de um povo valente Que da luta não desiste jamais A cada grito de toda a nossa gente Canta a vibrante a terra dos marejais Avante sempre, avante São Gabriel Honrando tua camisa em este chão Avante sempre, avante São Gabriel Com força, caga em coração Avante sempre, avante São Gabriel Honrando tua camisa em este chão Avante sempre, avante São Gabriel Com força, caga em coração És o glorioso para o arte do Rio Grande Com a identidade dos que fizeram tua história Traz a vida, pauliana dos teus filhos Que já nasceram com sede de vitória Avante sempre, avante São Gabriel Avante sempre, avante São Gabriel Avante sempre, avante São Gabriel Com força, caga em coração Com força, caga em coração Sempre avante unidos iremos Mil vitórias, união e alegria Com valor e fibra tu és O orgulho de Santa Maria Sempre avante unidos iremos Mil vitórias, união e alegria Com valor e fibra tu és O orgulho de Santa Maria Avante sempre, avante Internacional Para nós és o maior Contigo sempre estaremos Brilharás e serás o melhor Mil vitórias, união e alegria Mil vitórias, união e alegria Mil vitórias, união e alegria Esportico, laja desci O velho esporto está Pois duas grandes vitórias, o teu povo és imortal Esforçido, lá já venci, nos velhos correstar Pois duas grandes vitórias, o teu povo és imortal Vamos cantar as glórias, o nosso lá já venci O águia azul querido, de todos os corações Diz que aos setenta anos, de luta de sucesso Provou com muita garra, serenão e campeão Esforçido, lá já venci, nos velhos correstar Pois duas grandes vitórias, o teu povo és imortal Esforçido, lá já venci, nos velhos correstar Pois duas grandes vitórias, o teu povo és imortal Contigo estaremos, no rumo da história Esforçido, lá já venci, nos velhos correstar Pois duas grandes vitórias, o teu povo és imortal Esforçido, lá já venci, nos velhos correstar Contigo as duas grandes vitórias, o teu povo és imortal O bravo e o teu povo és imortal O bravo e o outro pode, derrubador de campeões São símbolos gravados, que devem outro lugar A todas as gerações desta terra amada E ao teu lado vou sempre passo a passo pra me ar Lá, 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 Legenda Adriana Zanotto